Olá, cotas nas universidades foi o tema do encontro Rodas de Conversa, promovido pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Os participantes destacaram a criação de mecanismos de acompanhamento e manutenção dos estudantes cotistas nas instituições em todo o país. Veja como foi. O nosso propósito aqui é fazer o debate e aproveitar o máximo possível as contribuições dos nossos convidados. Então, rapidamente, aqui eu vou passar a palavra e vou começar pela doutora Zélia Amador, que foi até o mês passado presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, professora também da Universidade Federal do Pará, e que aqui nos brinda com as suas impressões sobre a lei das cotas e as perspectivas daqui para frente. É um prazer haver sido convidada para esta Roda de Conversa. Eu acho que é importantíssimo. Então, começa já com o nome Roda de Conversa, que ele já remete à tradição, à tradição das rodas de conversa, das rodas de histórias. Então, muito bom, muito bom, muito bom este nome. Bom, adiante por conta das cotas. As cotas são uma questão importantíssima, sobretudo para nós, população negra brasileira. Essa é uma demanda histórica da população, uma demanda que conseguiu fazer parte do relatório brasileiro para a terceira conferência contra o racismo da ONU, conferência que aconteceu em Durban, em 2003. As cotas são importantíssimas e agora o Congresso, que já devia ter feito esse trabalho de casa antes, mas só agora consegue dar conta de ter um projeto regulamentando as cotas nas universidades brasileiras. As universidades públicas brasileiras, muitas delas já têm cota desde 2001. 2001 foi a decisão da UERJ e da UENF no Rio de Janeiro. Por que as cotas são importantes? As cotas são importantes porque a nossa população negra tem ficado de fora, historicamente, das universidades. As universidades têm trabalhado o tempo todo com o mesmo. As universidades não abrigam vários segmentos da sociedade, vários segmentos da sociedade ficam de fora. Então, as cotas é a forma, é o remédio que se achou dentro daquilo que a gente pode chamar de políticas de ação afirmativa para curar uma doença grave. E a doença grave é a ausência de negros nos bancos universitários. Então, as cotas tiveram essa função. Mas tiveram uma função maior, que foi abrir o debate sobre o racismo na sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira sempre achou que não era uma sociedade racista, o racismo estava sempre no vizinho, o racismo era a prerrogativa dos Estados Unidos, mas no Brasil não. Quando as cotas vêm à tona, elas tiram a sociedade brasileira, que vivia protegida pelo silêncio, e aí a sociedade fala, e quando fala, muitas vezes, põe de fora o seu racismo. Quando fala, muitas vezes, você pode sentir naquela fala que aquele que era o senhor das vagas das universidades se sente, de alguma forma, prejudicado, porque quem vai entrar agora é aquele que, historicamente, ficou de fora. Agora, as cotas não são importantes apenas para a população negra. As cotas são um bem para a sociedade. São um bem para a sociedade porque as universidades brasileiras sempre trabalharam a partir dos princípios epistemológicos, eurocêntricos, sempre se baseou na Europa. A Europa é o centro. As cotas são importantes porque elas vão levar para dentro do espaço acadêmico aquelas pessoas que estavam fora. Mas que, ao entrar nesse espaço acadêmico, elas não vão entrar sozinhas. Elas vão entrar com uma bagagem e uma bagagem forte. Elas vão entrar com toda a história de uma raça secularmente oprimida. Elas vão entrar com toda uma ancestralidade e com uma vivência no cotidiano, que é uma vivência que tem que ser considerada porque você vive 24 horas num mundo que lhe é adverso. Então, isso pesa. Isso, chegando nas universidades, tem um peso. Tem um peso porque essas pessoas vão apresentar pontos de vista diversos do mesmo que é o que a universidade tem vivido historicamente. É sempre o mesmo. Essas pessoas entrando, elas vão apresentar novos pontos de vista e vão, com certeza, buscar novas epistemologias. E isso é bom para o conhecimento, isso é saudável para a sociedade, é saudável para a nação. Por outro lado, as cotas, elas trazem para dentro do espaço acadêmico uma coisa que também é muito importante, que é o corpo negro. O corpo negro não está dentro desses espaços. Esse corpo negro, quando chega nesses espaços, ele incomoda. Porque não é um corpo que todo mundo esteja acostumado com ele naquele espaço. O corpo negro é determinado... Se pensa no corpo negro para ocupar determinadas geografias espaciais. Outras não. E a geografia do espaço acadêmico nunca comportou o corpo negro. Tem mais uma coisa para que as cotas vão ser importantes. A maior presença de negro nas universidades significa que você vai ter mais pessoas negras competentes para ocupar cargos. E aí isso vai lançar para a sociedade a necessidade de cotas, não apenas nas universidades, mas a necessidade de cota nos concursos públicos, nos concursos públicos das universidades, nos concursos públicos das empresas públicas. Então, você vai começar a ver necessidade de política de ação afirmativa e de cota em outros âmbitos. Porque a sociedade brasileira está muito acomodada na sua letargia, acobertada pelo silêncio, de não falar secularmente do racismo. Ela precisa falar. Porque o que tem acontecido é que a sociedade brasileira tem ficado conivente com as mazelas do racismo. grande parte da sociedade não lamenta o grande número de jovens negros que perdem a sua vida pela violência no dia a dia. Ninguém lamenta. Isso é uma coisa terrível. Parece que esta sociedade não considera que são pessoas que estão tendo o seu maior direito fundamental, que é o direito à vida, sendo violado. Tem suas vidas ceifadas precocemente. Então, as cotas vão trazer esse debate também. As cotas estão mexendo com coisas que as pessoas tinham guardadas no fundo, mas que não tinham coragem de assumir. Era melhor ficar calado. Era mais cômodo ficar calado. Então, o fato das cotas terem tirado a maioria das pessoas dessa comodidade, desse estado de letargia, esse fato é de fundamental importância para que a gente possa, de fato, pensar em construir uma nação democrática. Uma nação que leve em conta todos os grupos existentes nela. Uma nação que tenha uma narrativa de nacionalidade em que todos os grupos estejam incluídos de forma equitativa. E isso as cotas, com certeza, vão propiciar a nossa sociedade. Então, isso é de fundamental importância. Não é para a população negra. Isso é de fundamental importância para a nação brasileira. A nação brasileira tem que começar a entender que não pode prescindir de quase 51% de sua população, conforme o último censo do IBGE. Então, que nação é essa que vai deixar de fora mais da metade de sua população? É uma nação que estraga talentos. É uma nação que joga de fora talentos. É uma nação que não vai se desenvolver nunca. Porque você não pode se pensar em uma nação desenvolvida quando é uma nação que, por princípio, que, para começar, já deixa de fora de todos os bens que podem ser utilizados, de todos os bens que são oferecidos pela sociedade, já deixa de fora mais da metade de sua população. É uma nação fadada sempre ao subdesenvolvimento. Então, ou a sociedade entende isso, ou, então, nunca nós vamos mudar. Sempre vamos ser uma nação que pode ter avançado em alguns aspectos, mas que, no aspecto social, não avança, mas que sempre o IDH vai ser baixo, porque não vai dar conta de formar satisfatoriamente mais da metade de sua população. Então, por isso, eu digo que as cotas são importantíssimas. As cotas trazem esse debate e jogam na sociedade. O fato de ter chegado esse debate no Congresso é de fundamental importância. O Congresso devia estar fazendo esse debate desde 2003. E o projeto estava lá há anos e ficou sempre sendo adiada à discussão do projeto, do projeto que hoje é o PL-180, que agora é a legislação das cotas. Ficou anos guardado, da mesma forma que ficou anos guardado no Congresso, o Estatuto da Igualdade Racial. O Congresso estava custando a fazer o seu trabalho de casa, porque são compromissos assumidos na terceira conferência de Duban. e que o Estado brasileiro tinha que fazer. O Executivo vinha trabalhando, o Judiciário aqui ou ali trabalhando. Mas o Legislativo estava inerte e engavetando os projetos sobre a questão da construção, de fato, daquilo que a gente pode chamar de igualdade racial. Bom, o projeto que sai é o projeto que valoriza a escola pública. Quer dizer, pelo menos a discussão racial, ela trouxe à tona essa questão da valorização da escola pública. Na verdade, nós queríamos cota para negro, independente de ser egresso ou não de escola pública. Essa é a nossa reivindicação. Mas o Congresso só conseguiu aprovar um projeto que contém cota para negro, mas dentro das escolas públicas. Tudo bem, o projeto valoriza a escola pública. Então, que seja bom para valorizar, porque a escola pública há muito está abandonada. E abandonada, sobretudo, por grande parte dessa sociedade que tem dinheiro para pagar escola privada e que investe na educação dos seus filhos, querendo que eles tomem os espaços nas universidades federais brasileiras, nas universidades públicas brasileiras. Então, parece até uma inversão. Os filhos daqueles que podem pagar entram no ensino privado para a educação básica, mas, quando chegam na universidade, buscam as escolas públicas, as universidades públicas. Quer dizer, uma inversão. E os negros ficam sem espaço nessas universidades públicas. Por isso, as cotas são muito importantes. É de fundamental importância. É importante que a gente leve para o meio acadêmico o corpo negro. E, nisso, o MEC, eu acho que ainda nos deve, a população negra, deve fomento à pós-graduação. Teve um exemplo importante, que foi o exemplo da Fundação Ford, com a Fundação Carlos Chagas, que foi o FIP, foi um exemplo exitoso. O MEC devia beber nessa fonte e criar programas que fomentasse a participação de negros na pós-graduação, porque não basta só a graduação. Tem que fomentar também a pós-graduação. Tem que ter concurso para docente, com cota para negro, para docente nas universidades. O conhecimento precisa mudar. A gente precisa encontrar novos caminhos. E o corpo negro, chegando à universidade, com toda uma história que é marcada nele, ele, com certeza, vai abrir espaço para que se discuta. Porque, você querendo ou não ser negro, a sua história está marcada no seu corpo. Você não pode se livrar para o bem ou para o mal. Essa história está lá. Essa história desse corpo que foi castigado, esse corpo que foi negado. Mas esse corpo tem que estar lá, incomodando e trazendo para dentro da academia toda uma história de raça, toda uma história de ancestralidade. Então, oxalá a gente consiga avançar, oxalá aquelas universidades que eram recalcitrantes, que não tinham cota de maneira nenhuma. Essas universidades, agora, com o projeto de lei aprovado, vão ter que repensar, vão ter que discutir. Em última instância, vão ter que falar de racismo. Porque é muito cômodo você ficar acobertado pela comodidade, ficar num espaço, aquele espaço em que a raça não lhe atinge, e calar. Isso é cômodo. O que é incômodo é você começar a pensar e começar a ver que os negros não entram na universidade. não é por falta de capacidade. Os negros não entram nas universidades por causa do racismo existente na sociedade brasileira. É isso. É isso que deixa de fora os negros. E isso a sociedade tem que encarar, a sociedade tem que discutir, de forma que a questão racial não deve ser algo que deve preocupar só o movimento negro. A questão racial, a questão do racismo e da discriminação racial é um problema da sociedade brasileira. E se essa sociedade brasileira quer, de fato, se transformar numa sociedade democrática, ela tem que dar conta disso. Caso contrário, não vai conseguir nunca ser uma sociedade desenvolvida e democrática. Então, muito obrigada. E que bom que as cotas estão aí para a gente discutir, para a gente ter uma discussão aberta sobre as mazelas que o racismo causa às suas vítimas. Obrigada. Obrigado, professora Zélia. Passo a palavra, então, para o professor e reitor da Universidade de Brasília, o professor Zé Geraldo de Souza. Eu venho de uma universidade, a de Brasília, em que a política de cotas estava estabelecida já desde 2004, com recorte predominante racial. Então, cotas para negros, pretos e pardos. Também inserimos nessa política, de forma agregada, cotas para indígenas. Curiosamente, quando o tema foi levado a questionamento no Supremo Tribunal, nos tocou muito na questão indígena. Não tinha essa dimensão. É, é. Então, quer dizer, não tinha essa assimetria decorrente dos fundamentos que eu tenho como bastante procedentes, que a professora Zélia acabou de mencionar e que identifica no racismo uma objeção de saída, de partida. A nossa política, ela foi aprovada nos colegiados da universidade, completará dez anos em, agora, 2014. Deveria ser e será objeto de uma avaliação para efeito de análise de seus, das suas conquistas, do que ela incluiu, o que ela acrescentou, e sobre a perspectiva de continuidade, desde que, conceitualmente, a política de cotas pressupunha uma temporalidade. E foi nesses termos que o Supremo Tribunal, examinando a questão proposta pelo partido DEM, fixou, ao final, entendendo o que, para nós, não era nenhuma dúvida, a constitucionalidade da política. Como dimensão da autonomia das universidades, que poderiam estabelecer, e o fazem historicamente, já tivemos cotas para filhos de fazendeiros, chamada Lei do Boi. e isso não era estranho numa sociedade que é muito segregada, e que, nas suas hierarquias sociais, historicamente, produziu exclusões muito marcantes. Dois extremos. de um lado, a ideia da dignidade assentada na perspectiva do homem de bem, que é o titular pleno da cidadania. Quando se examina a acepção semântica do termo, nós vamos encontrar o sentido patrimonialista da nossa origem, porque o homem de bem é o proprietário, quer dizer, é o que tem bens, não é isso? É. E as nossas primeiras constituições eram, por isso, censitárias, e a cidadania era apoiada na ideia de que, para ter acesso aos meios políticos, era preciso renda do trabalho ou renda dos bens. No sistema, a nossa primeira constituição é de 1824, ainda escravocrata, o que significava que o outro extremo estava posto. O escravo que representava a massa de trabalho não era, evidentemente, cidadão, porque não era titular sequer do seu corpo. Mas, pior do que isso, sob o fundamento de uma constituição que se apoiava no princípio liberal de que todo homem nasce livre e igual, não sendo livre nem igual, ontologicamente, nem homem é. Nem homem é. Se reproduzia aquilo que, filosoficamente, desde Aristóteles, é a definição que ele estabeleceu de que o homem é um animal político, porque ele se humaniza ao exercitar suas funções na polis. E, lá na política, onde ele coloca essa questão, o escravo que não tinha função na polis não era reconhecido como homem. De fato, Aristóteles definia o escravo como uma ferramenta falante. Está lá no livro dele, a política, que depois Cícero reproduzia em Roma chamando de utensílio vocalis, ferramenta que fala. Então, essa dupla segregação, uma de inclusão e a outra de exclusão plena, é a ideia da nossa representação social, que inclui pelas formas conhecidas de participação e exclui pela negação ao limite da recusa da humanidade, ao limite da recusa da humanidade. E, historicamente, tudo isso teve que ser construído entre os escravos, entre os índios. Como sabem, foi preciso uma bula do Papa Paulo III, em 1637, para dizer que os índios eram gente, tinham alma. Então, não é uma questão retórica, é uma questão real, se a gente examina o problema da perspectiva do movimento histórico e político em que as identidades são construídas. Então, na discussão da nossa ação, a DPF, ação de descumprimento de preceito constitucional, por isso mesmo, a defesa da UNB, foi assentada num enunciado formulado por um importante estudioso da questão da emancipação, que é a Boventura de Sousa Santos, e que ele lembrava a equação da cidadania, lembrando que a igualdade e a diferença articulam essas condições de emergência da identidade e da possibilidade de exercer plenamente, como conquista, os direitos plenos e os direitos sociais. Como ele diz quando a diferença descaracteriza, preciso reivindicar a diferença, como os negros fizeram, como os índios fizeram, como as mulheres fazem, como todos os que são diferenciados para serem rotulados e, portanto, operacionalizados ou por manipulação, ou por que tipo de segregação for. E quando a igualdade, portanto, descaracteriza, é preciso reivindicar a diferença, exatamente para marcar a identidade. lutar pela diferença quando ela descaracteriza, lutar pela igualdade quando a diferença hierarquiza. Então, é uma equação que não é apenas uma frase de efeito, mas ela remete a uma leitura do real no sentido de mobilizar a nossa capacidade interpretativa do mundo e transformadora do mundo num contexto em que a Zélia bem ilustrou aqui, vem na linha da realização de direitos como constante histórica e como conquista histórica. Os direitos não nascem de uma vez, não nascem todos simultaneamente. A nossa própria Constituição diz que aquele elenco não exclui outros direitos que o regime, a democracia, ou a luta pela liberdade possibilite emergir. Quer dizer, o que a Constituição diz é que não há direitos demais. Os direitos não são quantidades, eles são relações. Portanto, eles têm que ser objetos de luta histórica contínua. É aí que se situa o entendimento que nós temos de que lutar contra a discriminação, contra a segregação, contra a desigualdade é parte desse processo pelo qual a cidadania e a sociedade se constituem e se estruturam com mais sentido de liberdade, com mais sentido de justiça. Hoje, ninguém ignora isso, nem os economistas que inseriram no debate sobre a economia, seja a ideia de sentimentos morais, desde os liberais, seja a ideia de que, sem um fundo de justiça, não há possibilidade de equilíbrio qualitativo no desenvolvimento humano. até os prêmios nobres recentes têm sido reconhecidos por esse viés. A Martia Sem, o banqueiro dos pobres lá, que trabalha nessa questão. Bom, não deveria ser estranho para nós, portanto, lembrar o que o Supremo, afinal, acabou confirmando, de que ações afirmativas e políticas de cotas se inscrevem neste eixo de realização de direitos e de fundamentação da justiça. Aí, trabalhando as histórias respectivas de cada sociedade, de cada povo e como esses processos se constituem. Nós ficamos muito satisfeitos no INB, porque, afinal, uma parte do social se opunha a isso, sob aquela metáfora vazia de uma igualdade abstrata. O princípio da isonomia como um fundamento que todos são iguais. Não são iguais. Não são iguais. A nossa sociedade não é de iguais. Mas as diferenças não são naturais. Elas são socialmente construídas. Então, a isonomia não pode ser uma abstração. Ela tem que ser uma representação dos processos pelos quais, também, de novo, era Rui Barbosa que dizia assim, o princípio da isonomia se aplica sobre o fundamento de que, materialmente, ele tem que se concretizar. E isso requer, ele dizia, tratar desigualmente os que são desiguais, para que aí, por mediações adequadas, compensatórias, de que natureza for, estabelecer um equilíbrio entre aqueles que no social têm a possibilidade de usufruir dos bens que são socialmente construídos. Então, para nós foi muito importante essa manifestação do Supremo, porque ele apontou, primeiro, para o fundamento constitucional do princípio, o que não havia dúvida entre nós, universitários, mas havia dúvida no contexto da sociedade. e abriu o espaço para a autonomia também, no tocante, as opções que nós fizéssemos. Então, no debate, nas audiências públicas, as universidades, mais de 90, o Adame chegou a prestar depoimento lá, na audiência pública, mais de 90, tem diferentes tipos de políticas. A UNB optou pela política racial, pelas razões explicadas na fundamentação da proposta, que eram estas razões que a Isélia colocou. Havia realmente discriminação. Uma das provas que nós juntamos no processo são fotos de colações de grau, antes e depois da polícia de grau. Antes, fotos da Escandinávia. Sobretudo naqueles cursos não absolutos, porque de vez em quando tinha um africano filho de diplomata inserido em uma foto, no curso de medicina, no curso de direito, no curso de relações internacionais. Depois, uma colação mais parecida com o desenho étnico do povo brasileiro. numa universidade mais mixada, misturada nas suas várias cores, nos seus vários fenótipos. Mas o que nos preocupava era o fato de que a questão permanecia como um debate interno, porque, se bem resolvido o problema da constitucionalidade das cotas, não estava definida a questão da opção por que tipo de cotas. E havia um debate que eu acho de natureza também racista, de que não, esse é um país da democracia racial, esse é um país em que nós temos um coração agregador, olha a nossa mãe de leite, olha como nossa política é integradora, algo que não bate com a realidade. E, se a gente lembrar o semiólogo Roland Barthes, quando ele dizia do perigo do fascismo da língua, ele dizia, olha, atenção, a língua é fascista. E ele dizia, a língua é fascista, não é porque ela nos impõe a censura, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Então, quando você tem um vernáculo que incorpora essa dimensão fascista da nossa cultura, homem público é político, mulher pública é prostituta. Está lá no Aurélio, está lá na definição do Aurélio, homem probo, homem honesto é o que administra bem as suas coisas, as suas contas. Mulher honesta é a virtuosa. Isso tem placto no código penal para criminalizar a conduta dos costumes. Então, nós temos uma língua que desqualifica a negritude. Quando a gente quer fazer um rol de coisas ruins, a gente diz, vamos fazer uma lista negra, não é isso? Quando um filho sai da tutela da ovelha negra. Quando a coisa fica difícil, é porque a situação ficou preta. a língua nos inconscientiza uma realidade contra a qual é preciso confrontar. Bem, então, nós tínhamos a iminência do perigo do debate a ser reaberto, apesar dos dados que nós já coligimos, do desempenho que põe por terra essa discussão de mérito. não é uma porta aberta, é uma dupla entrada com notas de corte, com desempenhos configurados de acordo com critérios pedagógicos, apenas que evita aquilo que historicamente se mostrou como diferenças segregacionadoras de pontos de partida distintos numa sociedade em que a discriminação são estudos que, aliás, Mário, Luciana, e realizaram no IPEA para mostrar essa distância nunca vencida se algo não fosse feito do ponto de vista do movimento de aproximação da capacidade de desempenho que não é algo que se individualize como conquista pessoal, é algo que beneficia o país, porque cria as condições para que, de um lado, como disse Zélia, novas cosmologias entrem no debate universitário, novos modos de pensar o social, novos modos de interpretar a realidade, novos modos de estabelecer relevância sobre certas questões que, no caso do direito, por exemplo, o debate era sobre constitucionalidade de lei, sobre técnica legislativa, com as políticas e ações afirmativas, começamos a discutir fundamento de sociedade, e aí, o resultado, começaram a surgir outros protagonistas que discutiam outros temas em função de um recorte de interpretação do real que não ficava livre nesses temas muito abstratos. Então, nunca perdemos de vista a questão de mérito. E o mérito se confirma sobre a perspectiva dos resultados. Os números ainda não estão fechados, mas os estudos já avançados pelos nossos decanatos para considerar a questão de desempenho, de permanência, a questão de engajamento, de integração dos estudantes nos objetivos de estudo, estão bem estabelecidos, mostrando a necessidade de políticas complementares, seja para, eu já até falei com o Mário isso, ministra, apoiar a construção de indicadores para demonstrar a qualificação dos dados que demonstrem esses fatores que, no âmbito universitário, são importantes para resolver essa questão impressionista que nós encontramos frequentemente e que necessitam desses dados e desses indicadores para mostrar todos esses fatores. Mas também estão mostrando que é preciso financiar, fundamentar políticas de permanência, políticas de moradia, políticas de fomento no tocante a compensar certas condições que estão presentes na participação, no caso da nossa política, que é uma política de corte racial. Temos outras que ninguém fala, nós temos bônus para regional nos Campos Novos, que é o NB, ninguém fala disso. Temos a política de licenciatura e de educação no campo, esses falam, até tem alguns maliciosos que me chamam de Zé do MST, não sou vinculado ao movimento, não sou sem terra, não sou camponês, mas estou atento às políticas e temos como proposta de governo uma ação para fomentar a licenciatura de programas que são necessários ao desenvolvimento da educação do campo, que a Constituição prevê. Que a Constituição prevê. Então, temos essas políticas, mas, sem dúvida, a de corte racial foi a que demonstrou a maior capacidade de integração, de transformação e de resposta para a dinâmica do mercado, considerando uma população cujos números indicam que lançada a sua capacidade plena vai incrementar o desenvolvimento da riqueza nacional. Vai agregar valor transformador ao processo de crescimento e de desenvolvimento nacional. Então, só para encerrar, que você já me cortou o tempo, por que estamos satisfeitos com a lei? Primeiro, porque ela resolve essa questão de continuar a interpretar algo que ainda estaria no plano ou de fazer ou de não fazer, porque é autonomia, ou de fazer ou não fazer sob determinados recortes. Segundo, porque avançou. avançou uma vez que também trouxe elementos de maior plenitude do acesso. Não vou nem falar democrático, plenitude do acesso. integrando os elementos raciais com o de renda e com o de escola pública. Para nós, é muito satisfatório porque mantemos o princípio da cota racial, levamos em conta a questão da escola pública, e olha o matiz, colégio militar, escola pública, e de renda. Aí já atenua lá. Então, eu só queria dar o testemunho, seja sobre o ponto de vista conceitual, seja sobre o ponto de vista funcional, seja sobre o ponto de vista político, do valor transformador da própria universidade e da qualificação do processo para aquilo que é a base da nossa formação, nosso papel social e aquilo que é a nossa expectativa social de uma sociedade com maior capacidade de transformação e de desenvolvimento justo. Obrigado. Muito obrigado, professor José Geraldo, reitor da Universidade de Brasília, trazendo aqui o testemunho desses quase dez anos da experiência da UNB com cotas e o testemunho de quão positivo tem sido para a comunidade acadêmica e para a própria universidade a adoção das cotas desde 2004. E, na sequência, eu passo, então, a palavra para a nossa querida jornalista Miriam Leitão, que também tem sido uma pessoa que tem defendido bastante essa questão, inclusive, em seus comentários. Miriam, por favor, a palavra é sua. Eu estou nessa conversa, ministra, há muito tempo. Desde o final dos anos 1990, eu comecei a escrever. Depois da estabilização, eu me senti meio livre do peso da inflação, que era um assunto tão permanente na minha vida de jornalista e de economia, e pude, então, entrar em outras áreas. E essa ausência de negros... Primeiro, eu comecei a falar sobre a ausência de negros na publicidade. Era tão gritante que eu comecei por aí e depois fui tocando em outros assuntos e, desde 2000, eu tenho defendido publicamente as cotas. E acho que a professora Zélia tem razão, foi um bom agente provocador do debate. Quando eu... A primeira vez que eu escrevi, eu recebi muito na época, não era nem... A internet não estava nem tão popularizada, então, eu recebi cartas mesmo. E eram cartas muito ofensivas a mim, por estar entrando nesse assunto. E eu comecei a perceber, nessa troca de conversa por e-mail, por carta, que o debate estava muito subdesenvolvido, que os conceitos defendidos pelos que não estavam a favor das cotas ou não estavam vendo o que era absolutamente visível, que a exclusão da população negra de todos os postos de comando em todas as áreas, em todas as partes da elite brasileira era tão visível. E os argumentos todos que apareceram eram argumentos que não tinham sido, eram repetições de mitos que se propagavam ao longo das gerações para que o debate não acontecesse. Para mim, foi muito interessante estar nessa conversa, porque essa conversa me fez aprofundar estudar, olhar os dados, comparar as curvas, confirmar minhas impressões e ter que me aprofundar, porque desafiado, às vezes, como que você tem essa ideia, eu tive que estudar. E, ao estudar, eu fui entendendo mais o Brasil. Então, parte, eu sou, portanto, muito grata a essa provocação feita pelas cotas de abrir um debate que estava congelado, porque eu acho que eu aprendi bastante e tudo o que nos faz aprender, nós devemos ser gratos. E as cotas fizeram isso. Esse ano é um ano importante. É um ano depois de, portanto, de 12 anos dessa discussão mais ferrenha, mais forte. E esse debate não foi um debate que foi sempre, digamos, justo. Às vezes, ele não foi... Os argumentos apresentados, a violência com que apresentavam os argumentos não eram exatamente honestos da parte de quem estava contra as cotas, porque eles não estavam abertos para ouvir o que os negros tinham a dizer. Afirmavam pelos negros que não havia, que os negros sabem que havia e há no Brasil. A exclusão e o racismo. Mas esse ano é um ano muito importante, porque é um ano que marca dois pontos. A aprovação do Supremo. E a aprovação do Supremo é um momento importantíssimo, porque, ao ser exatamente uma argüição do DEM sobre as cotas na Universidade de Brasília, que foi muito polêmica e sempre esteve no meio de muita polêmica, por ser claramente racial e querer ter toda a polêmica que foi criada em torno dos gêmeos. Tudo isso fez com que a discussão que chegou ao Supremo chegou a uma discussão no centro do debate, não nas partes do debate, mas no centro do debate, por ser o UNB. e aí, ao chegar lá, a resposta do Supremo foi maior do que até a gente se dar conta, porque foi por unanimidade, mas mais do que por unanimidade, foi o que os ministros disseram em seus votos. Eles não apenas disseram pode, é constitucional, tchau e vamos pegar o próximo assunto. Não, eles pegaram todo o debate, mas para quem conhece o Brasil e o negacionismo brasileiro sobre essa questão, sabe que isso foi um avanço importantíssimo. É importante a aprovação das cotas, mas a maneira como ela fez tornou ainda maior a vitória, porque a vitória mostrou que não se tratava apenas, não apenas porque isso era muito importante, mas não se tratava da aprovação das cotas, mas de um novo marco de pensamento no país sobre si mesmo. Um começo de uma nova narrativa agora sustentada pela unanimidade dos ministros do Supremo, aquele foi um momento realmente importante. Quer dizer, quando os ministros dizem assim, a Constituição determina e hoje direito e igualdade não é uma proclamação contemplativa, mas um comando constitucional, aí a gente passa para uma outra etapa do direito de todas as minorias, de todos os grupos que se sentem discriminados na sociedade. Os ministros entenderam assim, foi para além até da questão racial, foi para a questão da construção do país com menos desigualdades em todas as áreas. Ele abre o leque para tudo isso. Então, foi um momento importante. E aí vem o segundo momento importante, que é a aprovação pelo Congresso. Então, nós temos agora executivo, legislativo e judiciário de acordo que a política é constitucional e bem-vinda e vai ser aplicada. Então, agora a gente começa um novo momento, uma nova história, um novo começo. E esse novo começo, ministra, é muito trabalhoso, porque não se pode dormir um minuto sobre os louros, porque começa agora o início da construção desse mundo novo. Como é que a gente vai fazer para que haja a aferição de todos os dados? Então, é preciso muito trabalho de construção de indicadores, de pesquisas, de acompanhamento dos estudantes, de apoio aos estudantes para que eles tenham um bom desempenho. Até hoje, todas as pesquisas mostraram que os estudantes têm tido um bom desempenho, muitas vezes, por seu único esforço. mas eles precisam ser mais apoiados, principalmente os mais pobres, entre os negros, para que eles possam ter acesso a todo o material indispensável no mundo da alta tecnologia em que o conhecimento está envolvido. Quer dizer, ele entra na universidade, ele vai precisar de um computador, ele vai precisar de livro, ele vai precisar de apoio para o transporte, ele vai precisar chegar à universidade, ele vai precisar ter condições de estudar e aprender o máximo de conhecimento nesse momento em que ele está ali para que ele chegue no mercado de trabalho. E, ao chegar no mercado de trabalho, temos, então, uma nova etapa do trabalho. Então, estão chegando agora ao mercado de trabalho os estudantes que entraram por cotas ou por políticas de ação afirmativa com cotas ou sem cotas que foram os primeiros anos do século XXI no Brasil. Então, agora que eles entram, como é que nós vamos fazer para que eles tenham acesso a bons empregos, que eles tenham acesso a promoções, para que eles cheguem no comando das empresas, para que o comando das empresas brasileiras não seja tão branco como elas são. E eu as conheço muito bem, porque esse é o meu core business, é visitar empresas e conhecer a economia brasileira, e eles estão espantosamente, as diretorias são espantosamente brancas. Eu me lembro de uma conversa que eu estava tendo numa diretoria de uma grande empresa estrangeira no Brasil, que está no Brasil há muitos anos, e lá pelas tantas eu estava almoçando com a diretoria sobre os assuntos daquele setor empresarial. E lá pelas tantas um falou assim, olha, o que eu não gosto no seu pensamento é essa sua ideia de cotas, de defender cotas, porque, enfim, não tem, por exemplo, aqui nessa empresa, por exemplo, não tem, aqui todo mundo sobe pelo mérito, não tem nenhuma discriminação aqui. Eu falei, entendi, eu fico feliz, eu já entendi o que o senhor disse, só estou querendo agora entender a sua diretoria, porque ela é toda formada de homens brancos. Eram todos homens, eram todos brancos, mas ele não discriminava. Então, alguma coisa havia de errado com as mulheres e os negros, certamente, não por culpa da diretoria, por culpa, talvez, das mulheres e dos negros, que elas não tinham conseguido chegar naquele tão importante board. Então, essa é uma discussão importante que o país tem que ter, porque agora nós precisamos de políticas públicas e de ações sofisticadas, difíceis, complicadas, temos que debater bastante, porque não há nada mais doloroso e mais provocador de conflitos numa sociedade do que a expectativa de uma ascensão e um direito que não é realizado. Alguém que faz um esforço de ascensão social e é barrado, ele tem todo o direito, essa pessoa tem todo o direito de se sentir muito, muito irritado. Então, quer dizer, o fato de você... Você tinha uma sociedade que falava que tinha pouco conflito, mas ali estavam os brancos com todas as suas vantagens e a sua predominância na elite, em todas as áreas de poder. Então, portanto, agora, chegam os negros qualificados e aí eles vão ser o quê? Eles vão ser os primeiros a ser demitidos, os últimos a serem contratados, os últimos a serem escolhidos para o curso de qualificação, eles nunca vão chegar à diretoria. Nós precisamos, inclusive, de mais indicadores, ministras, sobre, afinal de contas, como é que são as empresas brasileiras? Porque a gente tem, quando eu quero saber, eu como jornalista de economia, como é que, nas 500 maiores empresas brasileiras, negros e mulheres, como é que são? Eu tenho que procurar os dados do Instituto Etos, que faz de três em três anos ou até com mais espaçadamente, porque é complicado, é complexo, ele faz uma pesquisa. Nós precisamos de mais pesquisa sobre isso. Sabe por quê? Porque todas essas empresas são clientes do BNDES, muitas delas sócias do BNDES. E o BNDES tem dinheiro que é o seu, o meu e o nosso. É um dinheiro mais barato do que o custo que o governo se financia, portanto, em um subsídio, e ele fornece esse dinheiro ou ele entra como sócio sem perguntar nada. O BNDES não tem perguntado nada. Ele não tem perguntado, por exemplo, como é que a política, como é que aquela empresa, na sua cadeia produtiva, trata a questão ambiental. Ele nunca se perguntou se ela tem um senso do seu corpo de funcionários. Essa pergunta não é feita. Nós não temos esse dado. Estamos precisando de ter mais dados que nos informem sobre o que fazer diante disso. Porque, hoje, concretamente, o desemprego é maior entre negros do que entre brancos, como é maior entre mulheres do que em homens. Então, um homem branco hoje tem pleno emprego no Brasil. Nesse momento em que os empresários estão dizendo que está faltando mão de obra, está faltando trabalhadores, o mercado de trabalho se dá o direito ainda de preferir e preterir. Ele prefere homens brancos e ele pretere mulheres e negros. As estatísticas dizem isso. Mas eles podem dizer, falar, não, é porque não tem mão de obra qualificada de afrodescendentes. Mas acontece que, a partir de agora, haverá, porque esse é o resultado das cotas. E aí, como é que nós vamos fazer diante disso? Como é que nós vamos fazer? Porque o nosso objetivo, pelo que eu entendi da conversa desde o início, é que é a construção, não é a cota, é a cota como ferramenta. Mas o que o país quer é a construção de uma sociedade realmente multiétnica. Não seja multiétnica apenas em dois compartimentos distantes, mas multiétnica em toda a sua proporção. que seja uma elite multiétnica, como é a sociedade brasileira. Porque essa é a única chance, e a única chance que a gente tem de ter realmente progresso e desenvolvimento. Isso é como a professora Zélia estava dizendo, que nós não podemos perder recursos. O mais precioso que existe na era do conhecimento, que é pessoas com mentes treinadas. Nós não podemos perder. Por que nós não podemos perder? Isso é muito sério o que ela disse, e eu quero confirmar dando um dado, que é o seguinte. Nós temos 190 milhões de brasileiros, um pouquinho menos, e vamos chegar, no máximo, a 220 milhões de brasileiros. Esse é um país de grande dimensão territorial. E depois nós vamos começar, isso depois dos anos 2030, vamos começar a diminuir a população, vai estabilizar e depois vai diminuir até o final do século. Então, nós não temos tanta gente assim. Nós não podemos perder ninguém. Uma vez eu entrevistei um economista da Índia e perguntei quantas mulheres analfabetas tem na Índia. Tem 300 milhões de mulheres analfabetas. Então, eles têm tanta gente que eles podem perder, eles acham que podem. Nós não podemos perder ninguém. Nós não podemos perder um único brasileiro para a construção do projeto que o Brasil quer ser um país desenvolvido, um país com progresso. Quer dizer, o crescimento, não pelo crescimento, mas o crescimento pelo desenvolvimento em todas as áreas. É assim que eu entendo a economia. Há muita coisa a fazer, por exemplo. Há um banco de dados interessante, que é o Caged, e eu acho que talvez ele esteja sendo pouco utilizado, subutilizado, porque todas as empresas formais precisam mandar informações para o lado de quem contrata e quem demite. Então, ele era ignorado, depois ele passou a ser usado ótimo como informação a mais, além da pesquisa mensal de emprego. Mas só se passou a dizer, olha, contratou tanto, demitiu tanto, contratou tanto, hoje tem o crescimento. Então, para o governo falar, olha, foram criados tantos milhões de empregos no ano, tantos mil empregos no mês. Ótimo, isso é bom, mas acho que ele podia ser mais bem pesquisado e olhado, porque talvez haja ali indicações mais importantes para informar isso que eu digo que é a segunda etapa. Porque nós queremos, depois de formados, eles querem, eles têm sonhos. Eles e elas têm sonhos e elas precisam ser realizados. Por eles mesmos, por elas mesmas, mas por nós todos que sonhamos com esse país melhor, mais justo, mais desenvolvido, mais capaz, menos desigual e tudo aquilo que a gente vem sonhando e vem adiando esse projeto de sonho. Um projeto que realmente inclua todas as pessoas, não é? No máximo. E que construa essa ideia de oportunidades iguais. Então, a partir das cotas, é preciso começar agora a construir essa ideia das oportunidades iguais. E eu não sei muito bem o que falar. Eu vim aqui para dizer para vocês que fazem algumas provocações e pensam alto, na verdade. Já que é uma roda de conversa, é uma coisa tão aconchegante como roda de conversa, eu queria pensar alto. Será que não está na hora de perguntar para o Cagé de mais coisas do que a gente tem perguntado para ter mais dados? Será que não é hora de buscar mais indicadores sobre como são as grandes empresas brasileiras, além do Instituto Etos? Será que não é hora de perguntar se o BNDES, com todo o dinheiro que ele tem de financiamento da economia brasileira, se ele não pode fazer algumas perguntas para as empresas que vão lá requerer sociedade do Estado brasileiro ou um financiamento subsidiado com os nossos impostos? Será que nas compras governamentais não se pode pedir um pouco mais, perguntar um pouco mais para as empresas? Eu acho que está na hora de uma nova geração de políticas públicas que vá além das cotas. Eu só tenho um minuto e eu queria fazer uma provocação ao professor José Geraldo, com todo o respeito ao reitor da universidade onde eu me formei, mas é o seguinte, já que o senhor disse, a bola está quicando na pequena área e eu tenho que chutar, é o seguinte, já que o senhor disse que as palavras têm um significado, então eu queria sugerir que sempre que o senhor falasse da humanidade, falasse da humanidade, não do homem como símbolo da humanidade. Como feminista, eu não posso deixar de dizer isso, porque não quero constrangê-lo, apenas contribuir, que eu sei que o senhor tem interesse de estar nesse debate, nem sempre os homens têm noção de como eles nos excluem quando eles falam o homem. O senhor falou isso várias vezes hoje. Então, em inglês, o mankind foi abandonado pelo humankind, porque exatamente agrega. Então a gente usa pessoas ou seres humanos ou a humanidade, mas não o homem como símbolo, porque nós, mulheres, não queremos ser excluídas de nenhum avanço e de nenhum discurso, principalmente o discurso de uma pessoa que está no debate para contribuir para o avanço e, mais do que o debate, na ação como professor e como reitor da UNB. Então falo com muito carinho, mas pense nisso. Pense nisso. Agora, para a audiência, agora nos meus segundos finais, o que eu queria dizer é isso, dizer, é hora de pensar sempre, de pensar em novas etapas e novos momentos, saber que esse ano é um ano de dois pontos que vão marcar, quando se escrever no futuro, essa história, o ano de 2012 é um ano marcante, e agora começa a se pensar em novas fronteiras desse mesmo sonho. Eu, como cidadã brasileira, tenho que contar aqui para vocês uma coisa pessoal, que é o seguinte. A professora Zéia estava falando do corpo negro que chega em um lugar estranho. Eu sempre me senti enormemente desconfortável ao estar em ambientes onde só há brancos. Então, quando eu ia em restaurantes, isso está ficando, felizmente, menos frequente. E há restaurantes que só tinham brancos, entraram em avião que só tinham brancos. Hoje eu olho e vejo um avião tão parecido com o Brasil. Isso eu tenho uma sensação física de conforto quando eu vejo uma plateia como essa, em que negros e brancos estão juntos diante do mesmo debate, um debate difícil, um debate cheio de sutilezas, cheio de dificuldades, mas que é fundamental para a construção do Brasil. Obrigada. Muito obrigado, doutora Emília Leitão, suas palavras. E queria agora passar a palavra para a doutora Ana Maria Gonçalves, que é escritora, pesquisadora e militante negra. Doutora Ana, por favor, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Queria começar agradecendo a CEPIR pelo convite para estar aqui com vocês e cumprimentar os colegas de mesa. Para mim é um prazer estar aqui com profissionais tão competentes em suas áreas e tão devotos para tratar esse assunto com a seriedade que o racismo e as cotas e as ações afirmativas merecem no Brasil e com uma responsabilidade muito grande de falar depois de professores e jornalistas que já costumam falar tão bem. Nós, escritores, geralmente escrevemos melhor do que falamos. Então, peço a compreensão de vocês também. Aproveitando o formato desse evento, que é uma roda de conversa, quero tratar um pouco mais da minha experiência também. porque acho que há pontos interessantes que podem ser pontos convergentes com uma busca de identidade que, às vezes, é necessária fazer em grande parte, que grande parte da população brasileira às vezes precisa fazer. Sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei na área durante muito tempo e um dia resolvi que queria fazer outra coisa. E a literatura foi o caminho que mais ou menos me caiu no colo e que eu abracei com muito prazer e com muita vontade. E foi através da literatura, foi através da palavra, ao pesquisar para escrever um livro chamado Um Defeito de Cor, que os temas da escravidão e os seus efeitos colaterais ou defeitos colaterais, podemos chamar assim, que ainda estão presentes na sociedade brasileira no dia atual, chegaram até mim. Eu, como grande parte da população brasileira, saí da escola, escola privada e escola pública, completamente ignorante dessa parte dessa história, de realmente o que foi a escravidão, do que foi o processo de abolição e do que foi o tratamento oferecido aos negros no pós-abolição até os dias atuais. E é essa ignorância que eu vejo hoje em toda a sociedade brasileira, em que as pessoas tomam posições e, às vezes, defendem certas ideologias sem estarem bem informadas no ouvir dizer, até como a Miriam estava falando aqui, de coisas que ela lia nos jornais, em pessoas que estavam escrevendo e se colocando contra as cotas logo no início. Você vê que uma série de opiniões são formadas exatamente a partir dessa ignorância que o Estado brasileiro, o ensino público brasileiro e privado infelizmente nos legou nesses anos todos e que eu acho que está sendo resgatado, começando a ser resgatado agora a partir da lei que obriga o ensino da história da África nas escolas e de vários pesquisadores, principalmente pesquisadores negros, que estão, acho que, mudando a história da universidade brasileira, pesquisando os temas que, de uma certa maneira, são colocados pela sociedade como apenas de interesse dos negros, que foi algo que também já foi citado aqui na mesa, mas é necessário se entender que não é. Todas essas lutas dos movimentos negros deveriam ser encampadas. Então, para mim, as questões de identidade negra chegaram muito tardiamente. foi, primeiro, com certeza, através das pesquisas para o livro. Eu ali já estava procurando alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. E, logo depois da publicação do livro, em 2007, eu fui para os Estados Unidos, estou morando lá atualmente, moro em New Orleans, e foi, para mim, um momento da epifania. foi quando... Porque lá a minha identidade não tem, não traz em si a questão da ambiguidade que traz aqui no Brasil. Aqui, dependendo do contexto social em que eu estou, isso retarda, eu acho, que em muitos brasileiros como eu, a questão de se questionar exatamente quem você é, qual o seu papel na sociedade, quem você é nesse mundo, o que você pode fazer para melhorá-lo, com o que você pode oferecer para ele. sabendo exatamente quem você é. E, ao mudar para os Estados Unidos, acabou essa ambiguidade. E o que aconteceu... Por lá, eu sou negra, ponto. Ninguém nunca vai pensar em mim, em outros termos. Isso me ajuda a ter uma certa tranquilidade para que eu possa me enxergar do jeito que eu realmente me vejo. E aconteceu num show, num free jazz, num show em homenagem a Mahala Jackson, e estava lá um show de gospel, e tinha duas senhoras negras sentadas. Havia uma cadeira vaga entre elas, o show, o espaço, a tenda onde o show estava acontecendo, estava lotada, e só havia essa cadeira, onde elas estavam com a bolsa em cima. Aí uma delas me chamou, e eu cheguei perto delas, elas tiraram as bolsas dessa cadeira que estava vazia entre elas e falaram para eu me sentar e me chamar de sister. Aí foi nesse momento, no meio de um show de gospel, que eu falei, sister, elas me veem como irmãs negras delas. E realmente era isso que eu estava me sentindo, foi isso que eu senti naquele momento. E foi a partir daí que eu vi... Isso me aconteceu aos 36 anos de idade. E foi daí que eu percebi o quanto, para mim, esse momento, que foi extremamente positivo e feliz de estar sendo acolhida ali ao perceber e ao me identificar e ao ser tratada como negra, acontece muito mais cedo em todo brasileiro, e não só brasileiro, eu acho que negros de muitos países, principalmente nos países que foram atingidos pelos males da escravidão, o quanto essa experiência, que para mim foi extremamente positiva, para eles é traumatizante e o quanto acontece muito mais cedo, sendo geralmente para as crianças negras no ambiente escolar. É interessante o que aconteceu aqui, acho que há duas ou três semanas, alguma coisa, o caso daquela avó, de um aluno branco, numa escola, que foi fazer o maior escândalo na frente da criança de quatro anos de idade, porque ficando brava que aquela negrinha feiosa tinha dançado quadrilha com o neto dela. Ou seja, o momento que, para mim, aconteceu aos 36 anos de idade, para essa criança aconteceu aos quatro, e de uma maneira inversa, completamente traumática. Então, eu percebi que o negro não pode se dar ao luxo, como muitas vezes, na maioria das vezes, o branco se dá, de não se questionar, de não se ver como negro. Porque, às vezes, nem é uma... Às vezes, nem pode ser uma questão de... Como é que eu digo? Em que ele quer se ver como negro, quer se portar ou quer se ver, mas ele é obrigado a fazer isso quando ele se confronta numa situação de racismo em que o corpo dele é extremamente visível. Ele pode ser invisível para todos os outros quesitos sociais onde a gente está tratando, por exemplo, dos dados. Quando a gente não tinha essas pesquisas para se provar a importância do racismo na hierarquização da sociedade brasileira e na inferiorização dos negros. Ali era uma categoria invisível. Quando o racismo se dá é quando há essa visibilidade do corpo. E até interessante, acho que anteontem, eu estava em uma conversa com o meu marido, que está todo envolvido na questão contra Belo Monte, e ele falando que, quando os portugueses chegaram aqui, eu já não me lembro de que tribo é que ele estava falando, e os índios, que estavam acostumados a tomar banho várias vezes ao dia, todos os dias, quando chegaram aqueles homens barbudos, cabeludos, com a roupa imunda, sem o hábito do banho diário, como os índios tinham, fedendo muito. Uma das coisas que os índios, essa tribo questionou, é se esses portugueses tinham corpo. Aquele corpo era tão diferente do deles e exalava cheiros e características tão diferentes das deles que eles questionaram... Então, a grande questão ali naquele momento era dos portugueses perguntando se os índios tinham alma e os índios perguntando se os portugueses tinham corpo. Então, mais ou menos, me parece que a gente pode levar essa questão também para a questão do corpo branco e do corpo negro na sociedade brasileira. O branco pode se dar ao luxo de não se enxergar como um corpo, o que é algo que, quando o negro se depara com o racismo, para ele é impossível esse privilégio de não se enxergar o próprio corpo, mesmo porque, ao longo da história, esse corpo negro várias vezes foi alvo de experimentos, de estudos que foram feitos exatamente para se hierarquizar, para se inferiorizar e para se justificar coisas como a escravidão, por exemplo. Então, nesse momento em que eu acabei de escrever o livro, foi em 2006 e que eu fui para os Estados Unidos em 2007, eu ainda não tinha uma posição muito clara sobre se eu era contra ou a favor das cotas. Eu estava ali naquela... A discussão, acho que, estava começando naquela época e eu tentando entender argumentos de um lado e do outro para ver que posição tomar. E outra coisa, além dessa questão de finalmente ter me entendido como negra, foi numa entrevista do músico Seu Jorge, numa série feita pela BBC, sobre... Estava analisando o DNA dos negros brasileiros e, nessa entrevista do Seu Jorge, ele fala de uma outra cena que, para mim, também foi bastante traumática, da filhinha dele de seis anos de idade que vai... Que frequenta uma escola de balé tradicional em São Paulo e que as amiguinhas brancas dela estavam se recusando a dar as mãos para ela durante o exercício do balé. Então, aí você começa a pensar onde é que crianças de seis anos de idade estão aprendendo a ser racistas? Ou seja, essa criança, provavelmente classe alta de São Paulo, porque ele falava de uma escola de balé tradicional e provavelmente cara, e essa criança, o convívio dela com outras crianças negras ou até mesmo com outros corpos negros, provavelmente era numa situação em que ela estava numa posição de superioridade. Deveria ser o porteiro do prédio, o motorista do carro, a servente da escola onde ela frequentava, e nunca alguém que ela pudesse ter visto os pais tratar como iguais. Então, ela não tinha porquê, naquele momento ali, tratar como igual uma coleguinha negra numa aula de balé. E daí, nesse momento, foi que eu decidi. Eu falei, não, eu acho que tem que ter cotas no Brasil, sim. A gente tem que ter uma intervenção estatal que vai tentar, eu não digo nem anular, mas vai tentar, de uma maneira, amenizar os males que intervenções estatais anteriores já tinham provocado, através de leis. Nós tivemos, todo mundo fala, muitas pessoas falam que nós não tivemos leis no Brasil que tivessem prejudicado a população negra, e nós tivemos, sim. Inclusive, o nome do meu livro, Um Defeito de Cor, vem de uma lei colonial brasileira que proibia os negros de ocuparem cargos de administração pública, cargos mais altos na igreja e nas escolas. Nós tivemos leis que proibiam a imigração para o Brasil de africanos, nós tivemos leis que proibiam escravos de frequentar escolas, nós tivemos várias leis que, diretamente ou sutilmente, num momento ou outro, e eu fiquei pasma agora, ultimamente, a fazer uma pesquisa para escrever um artigo sobre até o que vai acontecer amanhã, uma reunião de tentativa de conciliação do MEC com o Instituto Iara e o educador Antônio da Costa Neto, que entrou com o processo contra o Caçada de Pedrinho, ser adotado pelo Ministério da Educação. E eu fiquei pasma de perceber quantas leis e quantas medidas foram tomadas pelo próprio Ministério da Educação entre 1917 e 1947, que prejudicou enormemente os alunos negros. Isso, porque, na época, era Ministério da Educação e Saúde e quase não havia pedagogos no Ministério. O Ministério era coordenado por cientistas e médicos que estavam completamente apaixonados pela ideia do eugenismo, que estava bastante em voga aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, técnicas eugênicas de avaliação, inclusive com medidas de altura e peso e testes de inteligência que foram desenvolvidos pelo Exército americano para aplicar em soldados brancos e negros durante a Primeira Guerra, foram aplicados aqui no Brasil, nas escolas brasileiras, e os resultados serviam de justificativa para que, desde o início, sem nenhum outro processo de avaliação, colocassem alunos negros em classes que já eram consideradas menos adiantadas, de crianças, problemas, que não aprenderiam. Então, já vem desde aí esse processo de educação que, de certa forma, prejudicou muito a população negra brasileira e que deu em uma universidade, em alguns cursos, pelo menos, quase que 100% brancas. Eu queria, rapidamente, só para a gente ter uma ideia de, por exemplo, quanto o assunto do racismo é tabu no Brasil. Escrevendo esse artigo, também descobri que a palavra foi dicionarizada apenas em 1982, ou seja, até 1982, a palavra racismo não constava dos dicionários da língua portuguesa, que é um dado estarrecedor, porque como é que vai constar a palavra racismo se a gente vivia uma plena democracia racial? Ela não existe. Eu escrevi esse artigo, que saiu publicado hoje, para quem estiver interessado em ver, está no site da revista Fórum, que é revistafórum.com.br barra Idelber Avelar, no blog do Idelber Avelar. Só terminando, eu gostaria de dar alguns dados para quem fala que as cotas copiadas dos Estados Unidos não deram certo lá. Os números provam completamente o contrário. Os alunos negros, pegando dados de 1960 a 1995, por exemplo, os alunos negros graduados subiram de 5,4 para 15,4. Os advogados, alunos negros advogados, 1% para 7,5%. Médicos, 2,2% para 8,1%. Dobrou o número de cientistas e triplicou o número de engenheiros. A representação de negros no Congresso americano subiu de 280 para 7,984. Os cargos de gerência nas empresas norte-americanas ocupadas por negros passaram de 5% para 20%. E a população negra, ganhando mais de 50 mil dólares anuais, ou seja, poderia ser considerada uma classe média bem estável, aquela que não está muito em situação de risco de ser rebaixada num processo de recessão. Então, os negros, ganhando mais de 50 mil dólares anuais, subiu de 5,8 para 13%. Então, ou seja, são números que provam que a ação é efetiva, sim, e que a gente precisa implantá-las no Brasil. Eu acho que devem ser ações que devem ser, sim, abraçadas por toda a população brasileira e não só pela população negra. E, para isso, eu queria terminar lendo um trecho de um poema do João Cabral de Melo Neto chamado Tecendo Amanhã, que eu acho que mostra como essa luta conjunta ajuda todo mundo a tecer uma manhã melhor para todo mundo. Ele fala que um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que acompanha o grito de um galo antes e o lance a outro galo, e de outros galos que, como muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Ministra, por favor. Essa discussão, esse debate sobre as ações afirmativas era um debate que nós, aqui na CEPIR, estávamos nos devendo, principalmente em função do fato de que sempre causa muita estranheza você ter uma decisão, que é uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, como foi a questão da constitucionalidade das cotas, em primeiro lugar. Segundo, a aprovação dessa lei 12.711 pelo Congresso Nacional e a sua posterior sanção pela presidenta Dilma Rousseff, e uma lei com uma abrangência desse nível que ela tem, você não consegue provocar na sociedade uma... As pessoas não celebraram isso, e isso eu considero que foi uma conquista importantíssima da democracia e, se a gente quisesse falar de um modo mais específico, uma conquista fundamental para aquela propalada democracia racial que todo mundo fica querendo, mas não consegue reconhecer quando ela produz os seus verdadeiros sinais, como foram esses dois casos que nós tivemos esse ano. Então, na verdade, quando nós propusemos esse debate sobre esse tema específico, era muito nesse sentido de demonstrar a importância, digamos assim, que nós damos para essas conquistas recentes, que foram, inclusive, reconhecidas aqui pelo nosso painel, marcando 2012 como um ponto de inflexão muito importante e que vai exigir de nós, enquanto governo federal, sem dúvida alguma, uma postura, mais proativa do ponto de vista da orientação das nossas políticas públicas daqui para a frente. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, nós, aqui da CEPIR, partimos de uma constatação que é um processo efetivo de inclusão em vários níveis da população negra nos últimos anos e que é hoje marcado pela permanência das desigualdades raciais. Então, nesse sentido, nós pensamos que é preciso, por parte do governo federal, digamos, uma espécie de segunda geração de políticas de inclusão social que tenham no seu cerne exatamente essa possibilidade de atacar naquilo que eu chamo de núcleo duro das desigualdades no Brasil, que são as desigualdades raciais. Eu queria, portanto, que, na segunda parte da fala da mesa, eu acho que ainda vai ter tempo para isso, não é, Mário? que os nossos painelistas se pronunciassem a respeito desses dois aspectos. Por que a sociedade brasileira não consegue celebrar essa conquista? Algumas indicações já foram dadas de qual é o rumo que nós devemos adotar na política, mas gostaria também de saber dos demais painelistas que sugestões, que propostas, que tipo de possibilidades eles e elas vêm nesse futuro próximo daquilo que se refere à ação governamental, para além do que já foi colocado. Queria, imensamente, agradecer imensamente a participação aqui dos debatedores, dessa roda de conversa aqui. Nós tivemos o prazer de acompanhar as falas, todas muito ricas, todas muito interessantes. Falar, inclusive, para o público que a nossa ideia era ter mais possibilidades de intervenções, mas, como foi uma roda especial que tem, na verdade, quatro expositores, essas intervenções não foram possíveis no total que nós gostaríamos de fazer. Ficou um pouco prejudicado e convidá-los para a próxima roda de conversa, que será no mês de outubro, onde nós trabalharemos a questão da mobilidade social e a estratificação da população negra, uma nova classe média, vamos discutir isso, está certo? Muito obrigado a todos, até a próxima. Até logo. Você acompanhou o encontro Rodas de Conversa, promovido pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. O tema foi cotas nas universidades e contou com a participação da ministra da CEPIR, Luísa Bairros. O Rodas de Conversa é realizado mensalmente. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.